Nós estamos aqui hoje em Independência, participando de uma reunião promovida pelo Sindicato Rural aqui de Independência e contando com a presença de técnicos do Senar, produtores, os técnicos que vão dar assistência aos produtores. Uma reunião bastante interessante e eu confesso que foi voltar ao passado. Voltar ao passado, estar presente desses técnicos que estão difundindo tecnologia aqui na nossa região. Mas, inicialmente, para falar aqui com o Moacir, me convidou para vir aqui fazer essa pequena participação, cobrir aqui esse evento, para que a gente possa mostrar também para os nossos agricultores, agropecuaristas dos sertões de Crateuso, o que está sendo feito em Independência. Senar, que é um órgão que eu conheço há bastante tempo, que não estava falando aqui, desde a época que o doutor Torre de Mela era presidente, que eu tenho um carinho e um apreço muito grande pelo Senar. Isso é um órgão do Sentec. Então, a tecnologia foi a pauta dessa reunião aqui hoje e um momento muito agrandado. Moacir, alegria participar desse evento e você, como presidente da instituição, com certeza está satisfeito, porque foi uma presença muito grande de técnicos, de produtores. Qual o balanço que você faz aqui? É, Edmilson, o prazer começa pela sua presença, não tem a dúvida, viu? Há quanto tempo a gente não tinha esse momento, não é, Edmilson? Então, é um momento bastante interessante, nós estamos dentro do sistema, vai a dizer, há 27 anos, há 27 anos nós prestamos esse serviço e mudamos essa parte de qualidade, porque nós trabalhamos muito a questão da capacitação, não é, e a organização do produtor rural, não é, do homem e da mulher do campo, não é? A gente entende, Edmilson, que a pessoa que tem conhecimento, ele vai produzir mais, vai produzir com qualidade. E esse programa que hoje está sendo administrado pelo sistema Faiac Senar, é um programa riquíssimo para o homem e a mulher do campo, não é, que é a TEC, a assistência técnica e gerencial, não é? Esse momento que nós tivemos hoje aqui, tinha aproximadamente aí uns 40, 50 produtores, não é? E esses produtores vão receber assistência técnica, não é? São 30 da cadeia produtiva de apicultura e 60 de polvim de cabelo, não é? Então, é um momento importante, a gente está aí com o presidente do sindicato buscando, é, contribuir para a melhoria, a qualidade de vida do homem do campo, não é? Muito bem. Amigos, a gente sabe, nós estamos saindo de uma pandemia, e foi até falado hoje, o Eduardo falou isso aqui, hoje. Saindo de uma pandemia e muitas ações que vinham sendo desenvolvidas, umas foram interrompidas e outras tiveram uma desaceleração. Mas que, na realidade, o alimento não deixou de chegar na mesa do cidadão, mesmo na parte mais crítica da pandemia. Eu estou aqui ao lado do Eduardo, que é técnico do SENAR, do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Agradeço o convite do presidente sindicato, do senhor Moacir, por estar presente no dia de hoje, reunido aqui com os produtores do município de Independência. É uma satisfação, né, encerrar esse momento, né, com uma excelente reunião. E quero dizer que, mesmo que esse momento, com esse momento da pandemia, a assistência técnica do SENAR não parou. Nós continuamos, durante esses dois anos, quando não foram possíveis realizar as visitas presenciais, nós realizamos visitas remotas, até porque a gente sabe que o produtor no campo, ele não pode viver sem uma assistência técnica de qualidade. Encerramos, né, o mês anterior, três grupos de produtores assistidos aqui no município de Independência, um de bovinocultura, um de ovinocapinocultura e de apicultura. E, dando sequência aos trabalhos, né, já estamos com cinco grupos aqui formados, né, na jurisdição do sindicato de Independência. Dois em Novo Oriente e três grupos aqui em Independência. Claro, que como a região, né, tem o seu foco na apicultura e ovinocapinocultura, esses foram os grupos de produtores no qual foram escolhidos. Então, o que eu posso dizer para vocês é que a assistência técnica hoje é o programa, né, carro-chefe do sistema FAEC-SENAR e a meta do nosso presidente da Federação da Agricultura e do Estado do Ceará é atender quase 400 grupos, né, de produtores, que isso equivale a 12 mil produtores e 400 técnicos atuando no campo do nosso Estado do Ceará. Muito bem, Eduardo, uma coisa que a gente tem observado, e isso aí hoje está melhor, mas sempre houve uma resistência muito grande do produtor em abrir as porteiras, digamos assim, vindo à propriedade para capacitação, para assistência técnica. Agora, é claro, que agora, hoje, com esse advento aí da tecnologia, da informação, essas informações estão chegando com mais velocidade e ele está absorvendo isso. Você tem percebido que ultimamente está sendo mais fácil o produtor receber essa capacitação? A gente não pode negar que ainda existem algumas dificuldades, né, dentro do grupo de 30 produtores, né, a gente acredita que atingindo 80% da aceitação da assistência técnica, né, nesse novo modelo, né, que a gente usa a informática, hoje você visita os produtores, dificilmente uma casa não tem internet. Então, não tem mais aquele produtor que não está sabendo o que está acontecendo no mercado, quais são as tecnologias que podem implantar. Então, isso é um momento que a gente tem que ter um pouco de paciência, que a médio prazo a gente vai conseguir realmente fazer com que aquele produtor entenda que a tecnologia tem que estar presente ao homem do campo. Essa ação do Senar, ela está disponível para todo o estado do Ceará, para todas as cidades onde o sindicato rural está organizado, como é que funciona essa metodologia aí? Hoje, no estado do Ceará, nós temos 57 sindicatos, né, distribuídos em todo o território, e esses grupos, né, de produtores são formados através do sindicato. O sindicato é o maior parceiro, né, que o sistema FAEC tem com relação à organização desses grupos de produtores. Então, estamos já encerrando um grupo de 40 produtores, certo? Que equivale a 1.200 produtores, desculpe, e já estamos solicitando outro projeto para ser implantado. Então, nós estamos recebendo as demandas dos presidentes sindicatos para, se Deus quiser, durante esses quatro anos de gestão do nosso presidente, a gente estar presente em todo o estado do Ceará. Muito bem. Durante a reunião, eu ouvi aqui relatos do acondicionamento do leite, que eu vejo que é um dos gargalos aqui da nossa região, é aquela luta do agricultor, do agropecuarista, para vender o queijo. Primeiro que o queijo, além, é gostoso, é saboroso, mas é trabalhoso, né? E eu ouvi aqui que nós temos vários tanques aqui na região, e Emiliano, eu ouvi uma parte da fala dele, eu gostaria que ele falasse um pouco aqui para nós. Como é que funciona, Emiliano, essa questão dos tanques para o acondicionamento do leite e, posteriormente, medido para a indústria? Como é que funciona isso aqui? Certo. Aqui no município de Dependência, durante esses dois anos, a gente teve o salto de dois tanques de esfriamento, né? No início eram dois tanques de... um capacidade de cada um de 2.000 litros, e hoje nós temos, vamos para 11, né? Onde temos um de 4.500 litros, dois de 1.000 litros e o restante de 2.000 litros. Esses tanques, eles funcionam com base de recepção do leite, o leite chega ao tanque de esfriamento, ele é feito de acidez palizaral, de fluidez, para ver se o nível de fluidez do leite está adequado. E ele imediatamente é resfriado. Quando ele começa esse resfriamento, o processo de proliferação de bactérias, ele reduz, né? Permanecendo esse leite por dois dias, um leite de qualidade, até o tanque, o caminhão tanque da usina, vir receber esse leite e levar à usina, certo? É assim, trabalhando a qualidade e proporcionando a comercialização desse nosso leite, que antes tinha um mercado único de produção de queijo, né? Aí a gente fortalecendo esse produto e a comercialização com preço e também ajudando na produção de queijo. Porque o nosso... A questão da concorrência, né? Sim, sim. Quanto maior a concorrência, melhor para o produtor a comercialização. O Emiliano, você tem ideia de qual o volume de leite hoje que está sendo acondicionado nesses tanques? Hoje, os tanques que tem no município de dependência, eles estão fornecendo por mês em torno de 120 mil litros para a usina. Isso para a usina, não... O total, né? A gente não tem como fazer a misturação do leite que vai para o queijo e o que é vendido em natura na cidade, certo? O que eu sempre costumo conversar com os produtores e com os parceiros, né? Que o agro, independente de estar aqui no município de dependência ou que trata a usina na região, ele ainda é marginalizado em relação à misturação dos dados econômicos. A gente, assim, não pode falar com o concreto, mas ele talvez, hoje, no município de dependência, a renda seja maior que... Vamos falar que a gente trabalha com município, vai ter a folha de pagamento do município, a folha de pagamento de aposentadoria, só que quem movimenta a economia é o agro. Mas ninguém vai fazer... Ah, quantos mil quilos de carne de bovino sai aqui do município? Quantos mil quilos de carne de bovino, ovinicapena, suíno, aves? O nosso esterco que vai para Serra Grande, que vai adubar a hortaliça, a fruta que vai lá para Fortaleza, tudo isso sai aqui do sertão, mas ninguém tem a mensuração do valor real que está aqui no município. Então, é uma coisa que é um desafio para a gente, a gente mensurar e mostrar que o agronegócio, que o nosso setor, o setor que economicamente é viável e faz riqueza para o nosso município. Miriano, essa questão dos tanques, ela é um exemplo e uma justificativa muito grande para a questão da organização. Porque, veja bem, esse tanque só vem para cá porque tem uma organização, porque os produtores se organizaram, e aí essa organização acontecendo, claro que as coisas funcionam, e a renda do município realmente vai lá para cima, impulsionada pelo ombro do campo. Agora, a questão do esterco, rapaz, é uma coisa que eu acho que aqui já teve até um programa na época, uma aduba sertão. A aduba sertão. Ela funciona no município, está sendo revitalizado. Mas é uma coisa que a gente fica observando às vezes, o esterco sai daqui, vai lá para a Serra Grande e depois vem a fruta. Vem a fruta. Eu acho que já poderia começar a trabalhar essa questão da produção também de hortali. Porque assim, nós como técnicos, o primeiro passo que a gente trabalha como produtor é que esse esterco, ele volte para o campo. Porque isso é a riqueza que está na nossa terra. É extraído lá do animal, a planta se nutre do solo, o animal se nutre da planta e ele excreta o que não foi absorvido. E muitas vezes, esse produto, ele é ligenciado, ele é dado para... Ou trocado por rapadura. Ou então para limpar o próprio aprisco, o próprio chiqueiro, o próprio burral. Enquanto a gente está perdendo a riqueza. Aí, no segundo caso, se ele não for levar para o campo, vamos vender pelo preço que realmente vale. Não dá. São todas essas nuances assim que fazem parte do dia a dia da vida do agricultor. E essas reuniões, esses bate-papos, eles só fortalecem mais, né? E o produtor, com certeza, sai daqui com a cabeça mais arejada, mais aberta e com mais informação. E foi isso que ele me pediu. Ele falou assim, se unam, entendeu? É muito importante a união de vocês. Foi muito bom o momento que eu estive com vocês. Deu para ver, né? Muitas pessoas falando, questionando a importância, né? Dos tanques permanecer. E é isso, pessoal. Peço assim, né? Que não sei se é só eu que estou responsável de algum tanque aqui. Mas a gente tem que se unir, né? Painel Karatis, com Edmilson Providência. Painel Karatis, com Edmilson. Com Providência.